Eu sou a Tamires, eu estou aqui na Feira de Ciências e Tecnologia, no prédio da Reitoria, levando minha filha para conhecer um pouco mais sobre os estudantes, sobre o que é desenvolvido aqui dentro, a gente mora aqui dentro do fundão, para ela poder saber mais também o que é a cidade universitária, o que tem aqui dentro, o que tem dentro de cada prédio desses, para ela descobrir um pouco de cada e aprender, já está no meio desde pequena. E o que você mais gostou, filha, do que você viu aqui hoje? Massinha. A massinha de fazer as moléculas assim e os micróbios. Eu venho todos os anos, sempre que tem eu estou aqui, e geralmente quem me avisa são meus irmãos, que eles estudam em escola municipal, aqui dentro do fundão, e quando tem a escola informada, eles falam, Tamires, vamos lá que vai ter. E assim como eles, vieram várias escolas municipais, eu acho isso legal, porque as crianças também de fora podem ver o que é um pouco, né, sobre tudo, se é uma feira de ciências e tecnologia, ou as coisas que são boas. E aqui a nossa repórter aqui vai dizer para a gente também o que ela achou, né, como é que foi a sua primeira cobertura hoje. Então o que você achou? Achou que tem que melhorar alguma coisa? Gostou? O que você está achando? Eu estou gostando, eu não conhecia o evento a semana, eu ainda não tinha tido a oportunidade de vir. E cobrindo a gente vê um pouco mais a estrutura, né, como as coisas já começam a ser montadas. A gente teve um pouquinho de problema no início com o stand e tal, mas no final a gente recebeu toda a infraestrutura e agora a gente está conseguindo fazer direitinho o que a gente veio fazer aqui. Que bom, né? E legal, e ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Espero que vocês também estejam cobrindo aqui. Eu acabei de ter uma informação aqui, que a nossa amiga Ana Luísa vai subir agora para falar com o reitor. Já está chegando lá, é isso mesmo? Ana Luísa, está chegando aí? E eu vou passar para ela, então, agora vocês vão acompanhar o reitor, o que ele tem a falar sobre essa feira de ciências. Sim, eu estou aqui com o Ler e a gente vai falar com ele para concluir essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que deu tudo certo, foi uma boa semana, apesar dos pesares. Uma alegria enorme nós termos realizado uma semana muito intensa, muito plena de atividades e com muita efervescência de participação da comunidade num momento em que a Universidade Brasileira não pode deixar de estar em espaços compartilhados. É muito importante que a comunidade universitária se encontre, debate os grandes temas, apresente as suas produções, os estudantes possam também expressar as suas criações. E a Semana de Ciência e Tecnologia, aqui na UFRJ, foi extremamente destacada, um enorme protagonismo da comunidade, muitas reflexões importantes foram feitas ao longo da semana sobre a função social da Universidade, sobre qual a importância da ciência hoje, da arte, da cultura, da extensão universitária. Tudo isso foi muito fermentado, foi muito desenvolvido durante a semana e o processo anterior, que é sempre muito laborioso, a professora Selene que o diga, de elaborarmos uma semana como essa. Então, eu acho que a UFRJ tem que estar muito orgulhosa da sua participação na semana e, particularmente, todos aqueles que se engajaram de uma maneira direta ou indireta na realização e na viabilização da nossa semana acadêmica, da nossa semana importantíssima de Ciência e Tecnologia. Esse ano a gente teve uma presença maior das Ciências Humanas na semana. Acho que talvez tenha uma influência da presença da reitoria, mas... Bom, certamente, a presença da área das Sociais Humanas na semana de Ciência e Tecnologia é um motivo de alento, porque temos que desfetichizar a tecnologia. A tecnologia não é uma dimensão apenas vinculada às ciências ditas duras. A problemática da tecnologia está relacionada ao uso consciente, esclarecido, deliberado da ciência na solução de grandes problemas dos povos. E, obviamente, a área social e humana também desenvolve tecnologias muito importantes, formas de interação com a vida social, com a natureza, com a sociedade, extremamente importante e que realiza, em grande parte, a função da universidade pública. Então, certamente, termos uma presença maior das Ciências Sociais Humanas torna a nossa semana mais completa, assim como na área de arte, de cultura, uma presença mais intensa torna a semana uma semana mais plena e que alcança de forma mais abrangente os seus objetivos. Certamente, o fato de nós termos um reitor hoje vindo às Ciências Sociais e Humanas é também um motivo de alento para a área, na medida em que, durante muito tempo, se imaginava que a universidade brasileira ela estaria, digamos, assentada apenas no seu tripé histórico, que é importantíssimo, mas hoje a universidade ela incorpora diversas outras áreas e isso deve estar presente não só nos colegiados, na administração da universidade, na representação dos estudantes do DCE. Enfim, isso é importante que a universidade tenha suas diversas dimensões bem representadas na vida institucional e na vida comunitária. Obrigada, Ler, bom trabalho. Inmenso parabéns para todos vocês pela cobertura e também pelo trabalho desenvolvido na nossa semana. Obrigada. A Ana Liza Rigueto agora também está esperando a gente lá. Faço a palavra para ela. Agora a gente vai encerrar a nossa matéria, né? E eu vou ficar aqui me divertindo enquanto as crianças estão tudo... Já que eles tomaram o nosso lugar, né? Todo mundo deu entrevista, todo mundo foi entrevistado. Agora é minha vez de ficar aqui me divertindo, né? Na feira de ciência e tecnologia, aproveitar o último dia. É isso. Tchau!